2, Bruno, 3, Gelson Baresi, 4, Cláudio Caçapa e camisa número 6, Ronildo, 5, Valdir, 8, Galo, 10, Belete e 11, Robert. Na frente a dupla que já marcou 20 dos 37 gols do Atlético, 9, Marques e camisa número 7, Guilherme. O técnico interino é Humberto Ramos. Jogadores do Atlético fazem uma corrente agora no gramado aqui do Mineirão, você acompanhando no detalhe todo o clima do jogo. E agora confere a escalação do Grêmio com Bruno Voloz. Tanrlei é o goleiro, Rodrigo Costa 3, Chait 4 e Eder número 6, Itaqui 2, Gavião 8, Capitão 5, Anderson 10, Clayson camisa 11, Rodrigo Grau 7, Macedo número 9, o técnico Cláudio Duarte. A pita o juiz, Marco Antônio Colares Brasil, começam as emoções do primeiro tempo aqui no Mineirão. Zero para o Atlético, zero para o Grêmio. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Júnior, o Grêmio vem mais uma vez com 3 zagueiros. É, além de ter 3 zagueiros, ele usa também hoje o Macedo, né, que é um jogador muito veloz que vai ser o ponto de referência para os contra-ataques do Grêmio. Galo. Este é Ronildo. Marques já caiu pela esquerda, pediu e recebeu. Robert se posiciona na frente, Marques foi desarmado com falta segundo o juiz. Falta a favor do Atlético. Chelson. Bom antecipação. Clayson. Um velho conhecido da torcida mineira. Um antigo adversário do Atlético, Clayson. Chelson caiu sozinho. Pelletti. E com relação a esse esquema de 3 zagueiros adotado pelo Grêmio, Luiz, o Atlético encontra dificuldades quando enfrenta adversários com este esquema. Assim foi diante do Cruzeiro, Guarani e Paraná Clube. Três partidas em que o Atlético foi derrotado. Marques. Éder tirou. Zero Atlético, zero Grêmio. Temos um minuto no primeiro tempo. Caçapa. Galo. Daí para Bruno. Bruno quase foi emprestado ao Botafogo do Rio de Janeiro durante o Campeonato Brasileiro. Pelletti conseguiu o toque no meio. Guilherme gira. Briga. Sobra mais uma vez é do Atlético. Scheidt entrou na bola segundo o juiz. Macedo. O Grêmio vem no contra-ataque que pode ser perigoso. O Gavião. Ele ajeitou na entrada da área. O toque para o Itaqui. Cara a cara bateu. Veloso. Contra-ataque perigosíssimo do Grêmio. Ótima defesa do Veloso. Claudio Caçapa. O Atlético vem até com os seus zagueiros. Clayson. Caçapa com a sobra. Gol. 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 É do Atlético Mineiro. Claudio Caçapa. Ele acreditou na jogada desde o início. Partiu de trás. Ficou com a sobra no toque do Clayson. Claudio Caçapa. Um para o Atlético. Zero para o Grêmio. Júnior. Oportunismo do Claudio, né? Seguiu a jogada. E com a bola molhada, o Clayson tentou dominar. Ela fugiu. Estava apertado ali pelo Belete. Ela sobrou para o Claudio, que não teve trabalho nenhum. Foi só empurrar para dentro do gol. Flávio Júnior. Belete foi muito aplaudido pela garra que está demonstrada no short do jogador. Veja bem. O camisa número 10 do Atlético está com o short rasgado. O Belmiro, roupeiro do Atlético, enfermeiro do Galo, melhor dizendo, com o short reserva para ele. Foi o primeiro gol do Caçapa no campeonato brasileiro. O 38º do Atlético. Bruno Volosha, a reação no banco do Grêmio. Evidentemente, o Claudio Duarte não gostou. Já estava reclamando muito da saída de bala do time. E um detalhe, com esse resultado, o Flamengo fica fora da próxima fase do campeonato brasileiro. Olha o Marques na grande área. Bateu. Gol! É do Atlético. Marques! Na sua jogada característica. Marques! Ele não marcava no Brasileirão, desde o dia 8 de setembro, no jogo contra o Botafogo de Ribeirão. Marques! Dois para o Atlético. Zero para o Grêmio. Júnior. Rolaço do Marques. Fez a diferença agora, no drible, na finalização rápida, sem dar chance nenhuma. Quando o Darlene foi na bola, ela já estava lá dentro. Agora, se o Botafogo mantiver esse resultado de 1 a 0 no Maracanã e o Atlético, esse de 2 a 0 aqui no Mineirão, dá Atlético, Flávio Júnior. Porque os dois times se igualam no saldo de gols, mas o Atlético vence, porque vai a 39 gols marcados no campeonato brasileiro. Tem o terceiro melhor ataque da competição e o Marques marca o seu quinto gol no brasileiro. Bruno Volosch. O Claudio Duarte disse o seguinte ao Clício. Não precisava disso, né? Dessa maneira, né? Isso é o que ele quis dizer, Luiz. Confesso. E agora, Júnior, como o Grêmio busca motivação? Tem como buscar motivação para tentar uma virada aqui no Mineirão? É difícil, Luiz. Até porque, com a empolgação agora, a gente está vendo por parte dos jogadores do Atlético. Você vê que agora defende. Vai, Luiz. Gavião. Impedimento. Júnior. O Atlético agora volta com 9 jogadores para defender, né? Deixa só o Guilherme lá na frente. Quer dizer, isso mostra que o resultado que o Atlético conseguiu vai tentar segurar ele até o final e até ampliar. Porque o Grêmio vai ter que sair um pouquinho para o jogo, apesar de não ter muita importância esse resultado para o Grêmio. Mas o Grêmio vai sair um pouco para o jogo e o Atlético pode explorar esses espaços deixados através do Martins e através do Guilherme. Esse é um outro problema que fez o Grêmio cair de produção. É o passe errado, né? A saída de bola do Grêmio lá de trás, nesse lançamento um pouco mais longo, não está conseguindo fazer com que essa bola chegue no homem de frente. Edmundo empatou para o Vasco. Um Vasco, um Botafogo de Ribeirão Preto. Mantém o Vasco terceiro lugar porque vai de 35 para 36, mas continua ameaçado de perder esse lugar para a ponte. Essa ponte vencer o gão e pular de 34 para 37. Chegamos a 42 minutos. Primeiro tempo aqui no Mineirão. Até agora o Atlético vai conseguindo a classificação desde que o Botafogo mantenha o resultado no Maracanã. Botafogo vai vencendo o Guarani por 1 a 0. Você viu o Cláudio Duarte à esquerda no vídeo. Fez um trabalho muito bom no Gama durante esse campeonato brasileiro. Bruno na cobrança. Bola no segundo pau. Tirou o capitão. A sobra é de Valdir. Robert pediu, Valdir fez o lançamento na frente tentando o Guilherme. Na sequência o Bruno fica com a bola. Vai bater de fora, Dunley. Copa Davis, França e Austrália ao vivo. Decisão do título da Davis para você em dezembro no Sport TV. Ronildo recua para Veloso. Belete de peito. Anderson fez o toque. Até agora estão se classificando São Paulo, Atlético Mineiro e Guarani. Faltam três vagas. Todos os detalhes dessa rodada para você. Luiz. Bruno Voloz. Cláudio, por favor, acertar principalmente o que no seu time para o segundo tempo? O time começou bem, perdeu chance, tem uma chance clara para sair na frente. Não faz, aí toma dois gols bobos lá atrás. Tem que consertar, tem que jogar mais futebol, só isso. Calma! Dois gols eu não digo, Luiz, mas um, o primeiro, né, poderia ter sido evitado. E agora o Humberto Ramos pede aí claramente para a equipe ter calma, ter calma, sem pressa, principalmente nessas reposições de bola. Marques tentou o giro. Clayson. Chait. Passamos dos 44 minutos. Primeiro tempo aqui no Mineirão. Rodrigo Grau. Cairiam nesse momento internacional. Paraná, Juventude e Botafogo de Ribeirão Preto. Paraná, Juventude e Botafogo já chegaram a esta rodada rebaixados. Vamos até os 46 minutos, Luiz. Agora não custa lembrar, né, Luiz, que amanhã teremos uma reunião no Rio de Janeiro com o pessoal do Clube dos 13. Desde a virada que favoreceu o Fluminense e o Bragantino, sempre existe essa expectativa. Segundo pau, segundo pau, segundo pau. Se ouviu o grito do Humberto, segundo pau, a tentativa seria para o Marques. Éder. Brasileirão, 99. Veio a marcação, Luiz, que eu estava falando. O Galo, mesmo com a bola recuada, ele veio. E o Belete acompanhou nessa marcação, fazendo sempre dois jogadores contra um. Gelson. Acaba o primeiro tempo na Vila, zero para o Santos, zero para o Cruzeiro. Deixa chegá-lo. Cláudio Caçapa fez o primeiro gol. Marques marcou o segundo. Dois para o Atlético, zero para o Grêmio. Temos quase 46 no primeiro tempo. Outro comentário do Cláudio Duarte agora com um dos seus assistentes. Eles estão vendo o jogo. Está tudo bem para eles, perdendo e ganhando. Mas a motivação do Atlético é totalmente diferente da motivação do Grêmio. O Grêmio vai jogando. O que pode, o Grêmio joga com vontade, com disposição. Mas o Atlético busca uma vaga. E quer o terceiro gol, Guilherme! Tiro de meta para a Danley. O Atlético Paranaense faz dois a um no Esporte Recife. Dois para o Atlético, um para o Esporte. Aqui no Mineirão, acaba o primeiro tempo. A torcida satisfeita. O Atlético, até o momento, vai se classificando. Teremos mais 45 minutos para o Atlético confirmar essa classe. O Atlético vai ter que manter esse mesmo ritmo. Vai ser difícil porque jogadores, inclusive como o Belete, não estão nas melhores condições físicas. Começam as emoções do segundo tempo. Flávio Júnior. O Atlético, sem mudança de jogadores. Mas muda alguma coisa na forma tática, Humberto? Não, não. É uma coisa. Está dando certo. Não tem nada que mudar. Temos que ter o cuidado agora e o maior tempo de posse de bola. Porque a maneira de eliminar o adversário é com posse de bola. Procurar não é rapaz. Então, para que isso aconteça, nós temos que ter um bom posicionamento. A equipe, após os 20 minutos do primeiro tempo, se posicionou bem. Tomou conta do jogo, saiu. Saiu para o jogo e fez os gols. Agora administrar e procurar o terceiro. Aqui no segundo tempo, temos 45 segundos. Valdir. E pela reação da torcida do Atlético, tem gol do Santos. É isso mesmo. David. Copa Davis, França e Austrália ao vivo. Decisão do título da Davis para você. Só aqui no Sport TV, em dezembro. Sai jogando o Éder. Gelson. Gavião aperta, Gelson com categoria. A torcida gostou. Este é Galo. Guilherme. Ronildo pediu e recebeu na esquerda. Corinthians 3, Coritiba 1. São os demais resultados da rodada para você. Luizão fez o terceiro do Corinthians e João Santos fez o gol do Coritiba. Robert cobrando o escanteio. Robert começou a sua carreira no Olaria do Rio de Janeiro. Apareceu com destaque no Santos. Dois para o Atlético, zero para o Grêmio. E a falta marcada a favor do time de Porto Alegre. Luiz, fora o desfalque do Ronaldinho, né? Que está com a seleção sub-23 na Austrália. O time do Grêmio hoje não conta com o lateral esquerdo Roger, com o meio campo Fabinho e com o atacante Magrão. Magrão foi contratado para ser o novo Jardel. Marcou cinco gols no último dia 30 de outubro contra o Santos. A defesa do Grêmio, por enquanto, vai manter na média. Dois gols por jogo no campeonato. Média que não é condizente com as tradições do Grêmio de marcação forte de defesas. Bem postadas. Capitão. Rodrigo Costa. Itaqui disparou pela direita. Capitão. Rodrigo Grau. Fala não chegou no Gavião, chegou no Capitão. Gavião. Bruno se antecipa. Falta marcada a favor do Grêmio. Brasileirão 99, transmissões especiais para você. Esta é a última rodada da primeira fase. Hoje, conheceremos os oito classificados. Rodrigo Grau tentando. Caçapa faz o corte. Galo. Este é Robert. Já havia impedimento. Ele poderia ter tentado, apesar que a perna direita não é a perna melhor, de tentar essa jogada de primeira, né? Porque aí ele colocaria o jogador, o companheiro, em posição que não era irregular. Bom corte do Gelson. Caçapa. Marques caiu pela esquerda. Ronildo toca com o Robert. Protege, usa habilidade. Falta dura do Anderson. Cartão para ele, amarelo. O Robert que sofreu essa falta, é ex-jogador do Grêmio. Teve problemas psicológicos sérios em Porto Alegre. Chegou a ser internado numa clínica. Ronildo. Deu sorte o Ronildo. Foi puxado. Estava reparando aqui, Luiz, a importância de você ter na equipe um jogador como o Galo, né? Um jogador rodado, um jogador experiente, um jogador que orienta a todo momento os companheiros. Mesmo quando ele não está participando, né? Sobretudo quando não está participando das jogadas, ele está sempre orientando os companheiros no melhor posicionamento. Ronildo fazendo o cruzamento. Darley no alto é dele. O Galo foi muito importante, Luiz. E Júnior, na conquista do Campeonato Mineiro, na final diante do América, ele mesmo tendo um corte profundo na testa e a cabeça enfaixada, ele ficou durante todos os 90 minutos em campo e o Galo venceu por 1 a 0. Valdir. Rodrigo Grau aperta. Ronildo. Galo pediu. Ronildo e Galo vieram do Botafogo para o Atlético. E só duas informações, Luiz. O segundo tempo no Maracanã entre Botafogo e Guarani ainda não começou e o mesmo aconteceu em Porto Alegre, entre Inter e Palmeiras. Aqui nós já temos 7 minutos no segundo tempo. lançamento para o Belete. A bola chega no Guilherme. Éder na marcação. Bruno. Botou na frente. Caiu. Falta. falta e mais um cartão amarelo agora para a capitão. Agora o Bruno fez uma jogada de lateral, né? Quarto cartão amarelo para os jogadores do Grêmio. Sexto cartão amarelo da partida este para a capitão. Macedo. Não entendi essa batida. Perdão, Bruno. Não entendi essa batida de falta do Guilherme. Eles têm um bom aproveitamento nas jogadas aéreas de cabeça. Tinha uma falta no bico da grande era e ele bateu para trás. Este aí está aqui. Robert com o desarme. Daí para Marques, o autor do segundo gol do Atlético. Bom corte do Rodrigo Costa. Galo. Bruno. Cláudio Duarte já mandou todos os jogadores, Luiz, para o aquecimento. Atrás do gol defendido pelo Dunley. E pelo lado do Atlético, o único que se movimenta no banco de reservas é o volante Edgar. Este é Valdir. Guilherme divide. Falta do jogador do Atlético. Chegamos a nove minutos no segundo tempo. Atlético, dois. Grêmio, zero. Macedo. Rodrigo Grau pediu na direita. Recebeu. Capitão espera o cruzamento. Gavião também. Sai a bola para o capitão. Que cometeu a falta. Você está revendo. A falta do capitão. Brasileirão, 99. Todos os detalhes da rodada. Giovani empata para o Cruzeiro. Santos 1. Cruzeiro também 1. Daqui a pouco, o gol com a narração de Teva Paskovic. Em 98, o Grêmio se classificou na última rodada. Foi eliminado pelo Corinthians nas quartas de final. Ele ficou em oitavo, né? O último do Grêmio com 39 pontos. Olha o Robert com a bola dominada. Olha. Ronildo. E ainda falando do ano passado, com a classificação do Grêmio, quem ficou de fora foi o Atlético, que na última rodada empatou em 0x0 com a Ponte Preta em Campinas. Nós estivemos em Campinas fazendo esse jogo. Passamos dos 10 minutos no segundo tempo. Scheidt. Sai jogando o Grêmio com o Clayson. Acorda o torcedor do Atlético aqui no Mineirão. 2 para o Atlético, 0 para o Grêmio. Anderson. Anderson faz o lançamento para o Rodrigo Grau. Caçapa ganha no alto. Houve a falta, houve um empurrão. Tentativa de tabela. A bola passou pelo Marques. E a falta a favor do Grêmio. E, Luiz, em relação à reunião que vai acontecer amanhã dos dirigentes do Clube dos 13, deve acontecer a seguinte proposta, caso o Internacional ou o Botafogo sejam rebaixados hoje. A decisão seria a seguinte. No ano passado, os times jogaram 23 partidas. Esse ano, depois do ataque do Grêmio, eu competo a explicação, Luiz. Esse aí está aqui. Macedo. Está aí para a capitão. Vai trocando passes, o Grêmio. Gavião na entrada da área, Bruno Voloz. Esse ano, Luiz, Gama e Botafogo de Ribeirão Preto jogaram apenas 21 jogos no campeonato. Enfrentaram, evidentemente, todas as equipes. E a média foi dividida exatamente por 21. O que reclamam os dirigentes, principalmente, evidentemente, de Botafogo e também do Internacional, é que essa média teria que ser dividida pelo menos por 22, ou seja, ficar aí no meio dos 23 que esses dois times disputaram no ano passado e os 21. É complicado. Você entende essa lógica, Júnior? Eu acho que, de certa forma, Luiz, existe um certo benefício para quem jogou menos partidas. Isso aí não tem nem dúvida, né? Macedo. 12 minutos no segundo tempo. O Grêmio busca o primeiro gol. Capitão, sai o cruzamento, a cabeçada. Tiro de meta. Bola passou pelo Rodrigo Grau. Anderson conseguiu a cabeçada. Eu vi uma curiosidade aqui, Luiz. O Rodrigo Grau, numa bola que teve há pouco tempo aqui, jogou ela para dentro do gol do Veloso, né? E o Veloso deixou ela entrar. Eu me lembro que o Zico, quando jogava, ele dizia sempre para os nossos goleiros, dizia assim, não deixa a bola entrar de jeito nenhum, mesmo quando o jogo estiver parado, porque isso chama. Entendeu? E é uma coisa que, na verdade, eu vejo que os goleiros deixam a bola entrar. E eu acho que aquela lógica, muitas vezes, quando o jogo estava igual, que você não conseguia fazer um gol, mesmo com o jogo parado, ele pegava uma bola e jogava para dentro do gol do adversário, que era para chamar. E eu vi o Veloso ali, deixando essa bola entrar, e me lembrei, né? São histórias de quem jogou, de quem brilhou no futebol brasileiro, no futebol italiano, Júnior. Luiz. Bruno Voloz. Vai sair no time do Grêmio agora, capitão, número 5, para a entrada do Marcelo Miller, número 16, jogador revelado nas categorias de base do Grêmio, 21 anos, meia esquerda. Marcelo Miller chegou a treinar durante a semana no time titular. David faz o segundo do Santos. Está demais o David. Dois para o Santos, um para o Cruzeiro. Daqui a pouco, o Devanar recebeu esse gol para a gente também. Marques. Começou no Beira Rio, segundo tempo de Inter e Palmeiras. Temos quase 15 minutos aqui. Rodrigo Grau. Marcelo Miller. Macedo. Itaqui fez a ultrapassagem pela direita. Bola ajeitada de peito que não chega no Rodrigo Grau. Anderson. Itaqui. Sai o cruzamento. Rodrigo Grau tentou no alto. Insiste o Grêmio com o Clayson. Rodrigo Grau busca a bola. Esse é Marcelo Miller. Vai tentar na habilidade. Chegar a linha de fundo. Caiu o Marcelo Miller. A bola é do Grêmio. Grêmio vem para cima, Júnior. Eu acho que até porque o Atlético deu uma diminuída. Eu acho que a condição física do Belete já não era. E ele correu muito nesse primeiro tempo. Está faltando um pouquinho da sua contribuição ali na parte ofensiva. E o Atlético não joga arriscando nada, Luiz. Toda vez que tem aposta de bola, procura tocar a bola. Procura não rifar essa bola. Sai o cruzamento para o Scheitz. A bola passou pelo Eder, pelo Scheitz. Tem contra-ataque. Marques no mano a mano com o Rodrigo Costa. Fica o mete à falta. E para o técnico Claudio Duarte, hoje o time do Grêmio poderia estar numa situação um pouco mais confortável. Não fossem as derrotas, por exemplo, de 4 a 3 para o Botafogo de Ribeirão Preto no Olímpico. 4 a 0 para o São Paulo também no Olímpico. E 3 a 2 para o Cruzeiro no mesmo estádio. Fora o empate com o Paraná é 1 a 1. Flávio, como é que está o Humberto? Tranquilo ainda, tranquilo. Ele conversa muito com os jogadores, mas apenas tentando acertar o posicionamento da defesa agora neste segundo tempo, já que ele fica bem próximo à linha de zagueiros do Galo. E principalmente pedindo muita calma aos jogadores do Galo. Na Vila, pênalti a favor do Cruzeiro. Alex Alves. Macedo. Clayson pediu, recebeu. Faz o cruzamento para o Rodrigo Grau. Cruzamento longo demais. Daqui a pouco, Guilherme no time do Grêmio. Número 17, atacante, 18 anos de idade. Pois é, no treino de segunda-feira, treinaram o Marcelo Miller e o Guilherme no time titular. Sai Macedo. Em relação ao treino de segunda, o Clayson entrou no lugar do Marcelo Miller e o Macedo entrou no lugar do Guilherme. Agora, o Marcelo Miller e o Guilherme vão entrando em campo. O Cláudio está aproveitando para dar uma observada nessa garotada aí, que pode ser muito útil para ele mais tarde quando tiver a seletiva. 18 minutos no segundo tempo, aqui em Belo Horizonte. Transmissões especiais do Brasileirão para você. Entrando Guilherme. Saindo Macedo. Alex Alves fez o gol do Cruzeiro de pênalti. Mais um. Alex está sonhando, está querendo chegar na marca do Edmundo, hein? É, não é fácil, mas condição ele tem, né? Inclusive porque tem conseguido realizar sempre as oportunidades que têm aparecido. É só dar uma olhada no último domingo, né? Quando ele voltou depois de muito tempo, conseguiu fazer quatro gols. Passamos nos 19 minutos. Continua dando o Atlético e o Cruzeiro, por enquanto. Rodrigo Costa. Rodrigo Grau. Este aí está aqui. Rodrigo Costa veio para o ataque, mas o Grêmio joga com três zagueiros. Falta no Marcelo Miller. Ele já cobrou. Rodrigo Grau. São os garotos do Grêmio em campo hoje aqui no Mineirão. E está aqui. Clayson. Agora dois jogadores de mais experiência. Está aqui Clayson. A bola tocou no braço do Galo. Marques. Olha o contra-ataque. Pode ser muito perigoso. Robert com a bola dominada. Bruno. Barte pela direita. Guilherme pede. Sai o toque para o Bruno. Cruzamento não chega no Guilherme. Escanteio para o Atlético. Alex Alves faz o terceiro do Cruzeiro. Mais um dele. Três para o Cruzeiro. Dois para o Santos. Daqui a pouco você vai ver o primeiro de pênalti. Depois o Deva narra para a gente o terceiro. Cinco gols no segundo tempo da Vila. Corinthians e Cruzeiro. Os dois são 44 pontos. Mas o Corinthians tem mais uma vitória do que o Cruzeiro. E os jogadores da reserva do Atlético vão para o aquecimento. Informações no gramado com o Flávio Júnior. Com o Bruno Volos. 2 a 0 para o Atlético. Caçapa ganha no alto. Galo pulou. Perdeu o tempo de bola. E vem o Grêmio. Rodrigo Grau. Está livre pedindo o Marcelo Miller. Marcelo tentou o Guilherme na frente. Anderson. Mais um chute de longe. Robert toca de cabeça. Scheidt bobeou. Perdeu essa bola. Marques na velocidade. E ele tem mais velocidade que o Scheidt. Botou na frente. Se reequilibrou Marques na linha de fundo. Sai o cruzamento. Guilherme não dominou. Dois para o Atlético. Zero para o Grêmio. Aqui no Mineirão. Dodô. Bateu o pênalti para o Santos. Três Santos. Três Cruzeiro. Dan Leicet jogando no meio. Clayson. Lançamento para o Rodrigo Grau. Impedimento duvidoso. Olha Luiz. O Belete e o Robert já não conseguem acompanhar o ritmo. Quando o Grêmio sai lá de trás com a aposta de bola, eles não estão conseguindo mais acompanhar. Estava na hora do Humberto dar uma mexida para fazer com que a sua equipe mantenha um pouco o ritmo. Já que o Grêmio, como fez algumas mudanças, o ritmo está um pouco mais elevado. E esses dois jogadores, pela condição física, já não estão acompanhando. Entraram os garotos. Marcelo Miller, Guilherme. O Rodrigo Grau está lá na frente. Começou jogando. Estão correndo um bocado. Rodrigo Grau. Marcelo Miller. Bruno. Belete. Marques pediu pelo meio. De novo Bruno. Valdir. Este é Marques. Bruno. Marques faz o cruzamento para o Belete de costas para a marcação. Tentava o toque para o Guilherme. Categoria 3 para o Santos. 3 para o Cruzeiro na Vila Belmiro. Aqui, Ronildo ganha. E agora há pouco, Luiz. O Claudio Duarte, que curta o grosso com o Itaqui, disse o seguinte. Temos que nos interessar mais pelo jogo. Davião ganhou. Rodrigo Grau. Ronildo e Rodrigo Grau. Falta no Rodrigo. Itaqui. A bola já está em jogo. Gavião. Todo o time do Atlético recuado agora. Este é Itaqui. Lembrando que o Atlético, até o momento, vai conseguindo a vaga por causa do saldo de gols. Da diferença de gols. Porque vai igualando o saldo do Guarani. Esse é que é o perigo, né, Luiz? Porque não te dá segurança total esses 2x0, né? Precisaria tentar, inclusive, um placar maior para que pudesse ter a segurança de um placar já garantido. No Maracanã, o Botafogo vai vencendo o Guarani por 1x0. E aqui no Mineirão, o Atlético vai vencendo o Grêmio por 2x0. Na cobrança, Marcelo Miller. Vai que acerta um chute desse aí. Está aí a... Complicada a situação. O que seria normal, né? Partiu Marcelo Miller. Bateu na barreira. Esse é o Campeonato Brasileiro 1999. Clayson optou pelo escanteio. O Atlético sofreu 30 gols. 9 de cabeça neste Brasileirão. Já o Grêmio fez 24 gols. Apenas 4 de cabeça. Já passamos dos 27 no segundo tempo. Scheidt veio tentar a cabeçada. Luiz. Sai a cobrança de escanteio. Insiste o Grêmio. Anderson tentou o chute para dentro da grande área. Agora tem contra-ataque. São 3 contra 3. É muito perigoso o contra-ataque. Beletti tocou na direita. Robert, se livra da marcação? Falta. Vamos à informação no gramado. Movimentação no túnel do Atlético. E um problema sério. Porque quem pede substituição é o zagueiro Gelson Baresi. Que já no primeiro tempo havia sentido um problema na coxa direita. E no banco de reservas o Atlético não tem um zagueiro sequer. Já que Galvão está suspenso. Com isso, Edgar. Camisa número 15. Robert bateu. Darley. Flávio Júnior. Camisa número 15. É que entra na equipe do Atlético. Ele que é volante. Mas tem um bom porte físico o Edgar. Mas evidentemente não é um jogador da posição. É, e ele vai entrar num jogo onde os outros jogadores estão num ritmo, né? Ele até entrar nesse ritmo vai demorar um pouco, né, Luiz? Sai machucado o Gelson. Mais uma vez o jogo está interrompido aqui no Mineirão. O Claudio vai fazer a sua última alteração. Coloca o atacante Claudio. Número 18 no lugar do Rodrigo Grau. Brasileirão. 99 transmissões especiais para você. A torcida do Atlético na expectativa. Os minutos finais no Maracanã serão longos. Aqui o Atlético vai vencendo o Grêmio por 2 a 0. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. E vem aí Claudio. Saindo Rodrigo Grau. O Caçapa foi para a central e o Edgar ficou de quarto zagueiro, Luiz. E tá aqui. Claudio. Gabião. Você sente que a torcida tá na expectativa e que a expectativa vai aumentando porque o estádio vai ficando calado. Mas é, Luiz. Inclusive porque a equipe, né, deu uma diminuída de ritmo. E isso fez com que a torcida também ficasse um pouco apreensiva. Porque se estivesse colocando o mesmo ritmo dos 15, 20 minutos do primeiro tempo até o final, ela estaria tranquilamente, vamos dizer, com outro comportamento. Jorginho faz o terceiro do tricolor paulista. Vitória 0, São Paulo 3. Grande resultado do time de Carpegiani. Deve estar jogando com muita raça, entrou sob protesto. É, por todos esses acontecimentos, isso que deve ter criado uma motivação a mais ainda no grupo do Paulo César. Ainda mais porque o Vitória já estava classificado independente do resultado de hoje. Vão se classificando São Paulo, Atlético Mineiro e Guarani com os resultados atuais. São Paulo em quinto. Temos quase 31 minutos. E vão caindo o Internacional Paraná. Juventude e Botafogo de Ribeirão Preto. É, e os jogadores do Inter aqui do meu lado, os que estão na reserva, especialmente o goleiro reserva assim, me perguntam, e o Inter? Quanto está, hein? Impedimento já marcado. Vale lembrar, né, que o Grêmio foi rebaixado, Luiz, em 91. E o grande sonho, evidentemente, do torcedor do Grêmio é ver hoje o Inter na mesma situação. Não sei se o torcedor do Grêmio ficaria mais triste em perder o jogo hoje aqui. Ou mais contente se o Inter caísse. Galo ganha no alto. Marques vai para Robert. Realmente o Beletti está sentindo a volta de ritmo cansaço. Mas é normal, né, Luiz? Ainda mais com o primeiro tempo, estava muito encharcado. A gente viu, né, durante o decorrer do jogo. E isso faz com que o jogador tenha um desgaste maior do que normalmente seria se o campo tivesse chute. Rodrigo Costa faz a ultrapassagem pela direita, pediu, Itaqui viu, lançou. Guilherme espera o cruzamento. Bom toque no meio, para o Cláudio, ajeitou. Perdeu o domínio. Valdir ganha com raça e com a sua experiência cai. Chama a volta, Flávio Júnior. Mais uma substituição no Atlético. Agora é Beletti quem pede para sair. E daqui a pouco, camisa número 18, Adriano. O técnico Humberto Ramos pediu. Abriu o Adriano. Bate de fora da área. No segundo tempo, o Darlay não teve nenhum trabalho. Assim como o Veloso. Você pode ter percebido durante o jogo, Luiz, o placar eletrônico aqui do Mineirão não deu nenhum resultado. É verdade. Aliás, o placar do Mineirão tem usado mensagens de paz. E segundo a administração do Mineirão, isso acalmou a torcida. Nós temos mensagens também nos banheiros para os torcedores visitantes. Os banheiros têm sido menos quebrados. Eles têm tido menos problemas com a manutenção do Mineirão a partir dessas frases de paz. Vamos ver esse ataque do Atlético. Bom toque no meio, não há impedimento. Guilherme encarou a marcação do Anderson. Guilherme perdeu o ângulo. Esse é Galo. Diga-se de passagem, né, Luiz? A administração do Mineirão, a gente tem vindo sempre aqui. A gente tem visto que realmente é feita de uma forma exemplar, excepcional em todos os sentidos. Desde o atendimento, lá embaixo. A gente vê os banheiros, tudo realmente muito bem cuidado. Está de parabéns à presidência, toda a diretoria da ADENG. Falta perigosa a favor do Atlético. Agora sim, acorda a torcida. A torcida esteve calada durante boa parte do segundo tempo. 34 minutos. Brasileirão 99 para você em transmissões especiais. Robert ajeitou para bater. Sai muito aplaudido o Peletti. É sem dúvida um dos ídolos dessa fanática torcida do Atlético. Se o Atlético classificar, vai ser um ótimo reforço aí para essa fase final. Robert sobre o gol de Darlene. Luiz. Flávio Júnior. Vamos chegar aqui então no Beletti, que saiu muito aplaudido. Foi até onde aguentou, né, Beletti? Até onde eu pude. É melhor entrar um cara que está bem, né, para segurar o jogo aí. O time do game está em cima, valeu pela volta, não senti dor. Isso foi o mais importante. Darley. Galo. Boa bola para o Ronildo. Este é Marques. Guilherme fazendo o trabalho de pivô. De costas para a marcação. Tenta o giro. Boa distribuição de jogo. Ronildo. Ele briga. Faz a proteção. De novo o galo. Adriano. Guilherme. De novo no trabalho de pivô. Adriano. Dividiu. Caiu. Segue o lance. Se machucou o jogador do Grêmio. Guilherme. A sobra com Adriano. Para fora. Perde a melhor chance do segundo tempo. Adriano. Cara a cara com o Danley. Deve ter se machucado. Sério, porque ele parou a jogada, né. Inclusive segurando a bola com as mãos. Éder. E o Cláudio Duarte já fez as três substituições no Grêmio. Tivemos apenas três finalizações do Atlético no segundo tempo. Números do scout exclusivo, Sport TV. Mas a gente viu que o ritmo do jogo diminuiu muito, né, Luiz? Olha o Éder no momento da contusão. Ele abandona a jogada. Completamente, né. Mabilha faz o segundo gol em Caxias do Sul. Segundo do Juventude que vira. Partida interrompida aqui no Mineirão. Éder vai sair de maca. E pelo visto, o Grêmio vai ficar com um jogador a menos. A gente viu até o nervosismo ali, né. O Danley chamando o médico do Grêmio para entrar rápido e para dar um atendimento ali ao seu companheiro. Caçapa fez o primeiro, Marques marcou o segundo. 2 a 0 para o Atlético. Clubes do Coração, programa especial falando do Santos. Amanhã, às 11 da noite, aqui no Sport TV. E amanhã temos um grande jogo de vôlei. Desenio Osasco e Blue Life Pinheiros. Terceiro jogo da final ao vivo para você. As oito e meia da noite. Edgar. Esse é Robert. Marques. Ganha Gavião. Vai para Rodrigo Costa. Por enquanto, Corinthians e Guarani. Cruzeiro e Atlético. Vasco e Vitória. Ponte e São Paulo. Cláudio perdeu o equilíbrio. Ganhou o Cláudio do Atlético. Cláudio caçapa. Gavião recupera a posse de bola para o Grêmio. Os garotos do Grêmio vão jogando aqui no Mineirão. Vão ganhando experiência. O Gavião tomou uma bronca agora do Clemson. Galo foi contratado pelo Botafogo durante o Rio-São Paulo. Chegou no Rio de Janeiro 5 quilos acima do seu peso ideal. Marques. Botafogo botou o Galo em forma e daí ele veio para o Atlético. E está aí comandando o time do Atlético no meio campo. E o Cláudio pediu para o Eder fazer um esforçozinho. E tentar voltar. Ele falou que vai tentar fazer esse esforço. Embora vai entrar mancando no campo. Você vai perceber de cima, Luiz. Tirou o Rodrigo Costa. Posse de bola para o Grêmio. Está mancando bastante o Eder. 39 minutos. O Atlético vai fazendo a parte dele. Vai vencendo o Grêmio por 2 a 0. Botafogo continua vencendo o Guarani no Maracanã por 1 a 0. Resultado que ainda é bom para o Guarani. Ainda serve. Portuguesa empata. Um para a Portuguesa, um para o Paraná Clube. Olha o Clemson. Mais um gol do Grêmio aqui. Pode mudar tudo. Cláudio Caçapa na bola. Edgar na raça. E a bola chega no Guilherme. Eder na marcação. Adriano. Boa distribuição de jogo na direita. Está correndo muito o Bruno. Ele faz o cruzamento para o Guilherme. Scheidt tirou. Olha o Galo. Pateu para o gol. Uma bomba. Bonito o chute do Galo. Pegou do jeito que veio. E houve desvio nessa bola. Se vai para dentro não dava para o Dan Lay não. Foi muito forte, Luiz. Olha a bomba que saiu. Mesmo na câmara lenta a bola vai rápido. Passamos dos 40 minutos. Mais um escanteio para o Atlético. Cobrança para o Guilherme. Rodrigo Costa está absoluto no jogo aéreo. Mário Tilico faz mais um em Caxias do Sul. Segundo dele. Três Juventude. Um Flamengo. O gol do Flamengo foi do Romário. E agora foi a vez do Ronildo. Caiu o Ronildo neste lance. E vale dizer, Luiz, que o Grêmio já está classificado para aquele torneio seletivo do 9º ao 16º na Libertadores. E o Cláudio Duarte só espera o adversário para o primeiro jogo já nesse final de semana. Lembrando que o Grêmio em 98 foi o oitavo colocado no Brasileiro. Em 97 o 14º. Campeão em 96. 15º em 95. 14º em 94. 13º em 93. 19º em 91. E 13º em 90. Estas as últimas participações do Grêmio em campeonatos brasileiros. 41 no segundo tempo. Já o Atlético foi o 9º ano passado. 4º em 97. 3º em 96. 7º em 95. 4º em 94. 32º em 93. 13º em 92. 3º em 91. 5º em 1990. Estas as participações do Atlético na década em campeonatos brasileiros. Luiz. Flávio Júnior. Não dá mais para o Ronildo. Daqui a pouco, Marcão. Camisa número 14 na lateral esquerda do Galo. Vem o Grêmio buscando o primeiro gol no fim do jogo aqui no Mineirão. Scheidt cometeu a falta. Seguiu o lance. Você está escutando o Humberto. Campeão brasileiro em 71. Foi ele quem cruzou a bola para o gol do Dadá. E imagina o drama que vai ser no final do jogo. Todo mundo com o radinho ligado, Luiz. Gavião. A torcida canta por enquanto. O Atlético Mineiro vai se classificando. O Internacional vai caindo para a segunda divisão. Falta no Itaqui. O Carindé terminou 2 a 2. Brasileirão 99. Esta é a última rodada. Primeira fase. Gavião faz o levantamento. Ficou sentindo agora. O Cláudio Kassab preocupa. Uma jogada imprudente do Guilherme. O garoto Guilherme. Ele ergueu demais o pé. E chutou o Cláudio Kassab. Cartão amarelo para Guilherme. E fica caído o Cláudio Kassab, o autor do primeiro gol do Atlético. Pelo visto está sangrando. Pela reação dos companheiros. Mais uma vez um lance para você. Não, parece que está bem o Cláudio. Passamos dos 44 minutos no segundo tempo. Tudo bem com o Cláudio Kassab. Guilherme recebeu o cartão amarelo. Ele brigou, ganhou essa bola. Clayson. Esse é Cláudio. Pela classificação, Luiz. Cada jogador do Atlético recebe 12 mil reais. Edgar tirando. Bruno. E confirmando para você, Luiz. Marcão, camisa número 14. Já está em campo no lugar de Ronil, do lateral esquerdo. Camisa número 6. Também já terminou em Caxias. Juventude 3, Flamengo 1. Mais uma vez o Flamengo chega à última rodada do brasileiro. E não faz nem a parte dele. Aqui no Mineirão, passamos dos 45 e 20. O Cláudio Duarte perguntando para alguns jornalistas quanto está o jogo do Inter. Jogou lá há muitos anos, foi campeão no Inter. Treinou várias vezes o Internacional. E o Rio Grande do Sul colocou três clubes na primeira divisão do futebol brasileiro este ano. E pode ter dois rebaixados. É, a gente já falou, né, a respeito do mau desempenho, né, Luiz? Das equipes do Sul, que normalmente são equipes que estão sempre lá em cima brigando. Pelas primeiras posições. Mas esse ano, realmente, Grêmio, Internacional e Juventude não conseguiram ter um rendimento de acordo com a tradição do futebol do Sul. Aqui passamos nos 46. Dois para o Atlético, zero para o Grêmio. E o Veloso veio aqui, deu um abraço no Humberto Ramos e voltou para o gol sorrindo. Veloso veio, abraçou o Caçapa. Está comemorando a classificação, o Veloso. Cobrança por baixo. Aqui na intermediária. Satisfeito, experiente goleiro Veloso. O Atlético vai conseguindo uma das vagas restantes. Temos quase 47 no segundo tempo. Brasileirão 99, última rotada da primeira fase. Vão se classificando, eu lembro mais uma vez, São Paulo, Atlético Mineiro e Guarani. Vão faturando as três vagas restantes. O Internacional vai sendo rebaixado para a segunda divisão. Rodrigo Costa. Tentativa para o Itaqui. Chega na frente, Edgar. Marcão pediu, Edgar gira. Bola toca no Itaqui. Acaba o jogo aqui no Mineirão. Por enquanto o Atlético vai se classificando. A comemoração é discreta.